Eu me vejo ali, então. Você se vê? Está se vendo? Sim. É, eu vejo no celular, né? Ah, tá. Você está se vendo no YouTube? Sim. Ah, é? Eu não estou vendo aqui ainda não. Então, tá. Então, vou falar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Com imenso prazer que hoje nós vamos ter a presença da professora Tatiana Rosenstock. A Tatiana é biomédica. Ela fez o doutorado dela na Itália, na Universidade de Roma. E atualmente, ela é pesquisadora colaboradora da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Ela investiga a relação entre a desregulação transcricional e disfunção mitocondrial em diferentes modelos de doenças degenerativas e desordens neuropsiquiátricas. Ela é ganhadora de diversos prêmios importantes da Howard Hughes e Rutherford. Fez pós-doutorado no Centro de Neurociência e Biologia Celular em Portugal e no MIT. E hoje ela vai falar pra gente sobre a pesquisa atual dela. Neonatal Rotenone Administration induces psychiatric disorders like behavior and changes in mitochondrial biogenesis and synaptic proteins in adulthood. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é toda sua. Obrigada, Ju, Leandro, pelo convite de vocês. Obrigada pra quem tá assistindo aí. Espero que vocês gostem e entendam. E, obviamente, qualquer questão, depois a gente pode conversar no final da apresentação. Tá? Então, eu vou começar aqui. Então, eu já vou pôr no modo apresentação. Então, como a Ju tá falando, eu sou professora colaboradora no Departamento de Farmacologia do ICB, lá na USP. E hoje tô como Research Fellow aqui na Universidade de Birmingham. Inclusive, eu tô literalmente aqui. E esse trabalho que a Ju falou, né, a administração neonatal de rotenona induz comportamento do tipo de desordem psiquiátrica e alteração da biogenesis mitocondrial e proteína sináptica em ratos adultos, é o último trabalho do nosso grupo. E eu vou, basicamente, falar um pouquinho sobre vários temas, né, que levaram... E, na verdade, contar a história de como é que a ideia desse projeto surgiu. E vou tentar dar um pouco da introdução ou mais de conhecimento de base sobre esse assunto. E aí, no final, a gente pode discutir um pouquinho as ideias todas. Ah, bom. Pelo título, a gente consegue entender que eu vou falar de, pelo menos, algumas coisas aí meio especiais, digamos assim, né. Então, eu vou falar de alteração de comportamento e doença psiquiátrica. Se eu tô falando aí no título que eu vou administrar essa droga, né, que tem esse nome esquisito que chama rotenona, em rato neonatal, né, no período neonatal, significa que provavelmente eu vou falar de neurodesenvolvimento. E, obviamente, eu vou falar de mitocôndria, que é o grande xodó, né, é o foco lá de estudo do nosso grupo. Bom, então, eu vou começar falando um pouquinho de neurodesenvolvimento. Então, de uma forma bem genérica, né, o neurodesenvolvimento é o desenvolvimento do sistema nervoso central, né. Então, aqui estão alguns dos processos, né, que são os mais conhecidos e os mais importantes. Óbvio que cada um deles pode se subdividir em processos específicos. Aqui, tal que a gente chama de poda sináptica, né, que é a diminuição da quantidade, né, do número de sinapses, a mielinização, formação de sinapses, formação de células gliais, migração neural e a neurogênese, que é o próprio, né, como o nome diz, é a formação do sistema neural, né, mais especificamente do sistema relacionado às células neuronais, né. O que a gente pode entender por esse gráfico é que todos esses processos que são importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central, elas começam ainda num período pré-natal, ou seja, antes do nascimento, né, e especialmente a questão de neurogênese e migração neuronal. Todos os outros processos, a gente consegue observar aqui, que eles se iniciam alguns ainda nesse período pré-natal, mas eles evoluem até o indivíduo ter em torno de 20 anos de idade. Então, eu gosto muito dessa figura porque a gente consegue entender que, na verdade, a maturação do cérebro, né, falando um pouco mais aqui do cérebro, aí do encefalo como um todo, a maturação desse tecido, ele acontece quando basicamente já somos adultos, né, o que a gente categoriza aí como adulto jovem. Isso também dá para entender porque que tem uma grande pesquisa em relação a efeitos ambientais, como, por exemplo, toxinas ambientais, ou mesmo utilização de marihuana, né, como é que isso pode influenciar no desenvolvimento do sistema nervoso e se influencia ou não. Então, eu acho que com esse gráfico a gente consegue entender que qualquer fator ambiental genético e epigenético que tenha atuação até a gente ter em torno de 20 anos de idade pode modular, sim, a formação e o funcionamento do cérebro, né. Esse outro, eu acho que esse outro slide é bem complementar à informação que eu dei anteriormente para vocês, né. Então, a gente tem todos esses processos de maturação do sistema nervoso central acontecendo, mas óbvio que a alteração em qualquer um desses processos, né, ou em vários deles simultaneamente, pode levar a desencadear ao que a gente conhece como desordens do neurodesenvolvimento, né. Então, essas desordens do neurodesenvolvimento, muitas delas, né, são doenças psiquiátricas, a grande maioria, na verdade, ela vem de alterações que podem acontecer em períodos pré-natais ou pós-natais e desencadeiam doenças muito específicas, como autismo, déficit de atenção e hiperatividade, a esquizofrenia, mesmo desordens de ansiedade, desordens de humor, enfim. Então, todas essas doenças estão, de alguma forma, relacionadas a uma má arquitetura cerebral, ao mau funcionamento do cérebro, uma má maturação de sinapse, antiglia ou própria mielinização. Mas o que tem a ver a tal da mitocôndria que estava lá no meu título, né, com esse neurodesenvolvimento, né, com a formação do sistema nervoso central? Bom, a mitocôndria, na minha opinião, é uma das organelas, se não a organela mais importante da célula, porque ela é responsável pela formação de ATP, né. Então, ATP, adenosina trifosfato, é basicamente a moeda energética da célula. E essa formação de ATP, essa formação de energia, ela se dá principalmente por três processos que estão interligados, né, que é a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, e principalmente via fosforilação, tem uma grande quantidade de ATP sendo formado, e é essa energia que sai da mitocôndria que vai sustentar o meu estado celular, né. Mas aí, se a gente pensar no neurodesenvolvimento, por que é tão importante ter esse ATP, né, por que essa mitocôndria é importante, ela tá funcional, pra eu conseguir ter a formação do sistema nervoso intacta? Se a gente pensar, todos esses processos, sem exceção, desde proliferação, migração, diferenciação celular, formação de sinapse, enfim, todos eles são dependentes de energia. Então, a gente consegue imaginar que, se a gente não tiver mitocôndria funcional, se a gente não tiver quantidade de energia suficiente, a gente vai ter, provavelmente, alguma alteração, alguma disfunção dessa formação do sistema nervoso. Pra gente que trabalha com neurociência, né, especificamente com algumas doenças, né, eu trabalho no laboratório, principalmente, com esquizo e autismo, um outro processo que é dependente de energia, que é extremamente relevante, é a própria neurotransmissão, né. Então, se a gente pensar que a união, né, da vesícula sináptica, a membrana celular pré, né, no neurônio pré-sináptico, e tanto no neurônio pós-sináptico, essa formação, né, esse link da vesícula com a membrana, e, consequentemente, a possibilidade de ter a liberação do neurotransmissório na fenda sináptica, é dependente de energia. Então, imagina que se você não tiver mitocôndria nessa região sináptica, nem no neurônio pré, nem no neurônio pós, provavelmente você não vai ter uma neurotransmissão adequada. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente consegue imaginar que, então, se eu tiver alterações, né, ou danos nessa minha mitocôndria, quer seja, como eu estava falando antes, quer seja fatores ambientais, genéticos, epigenéticos, que façam com que essa mitocôndria, de alguma forma, deixe de funcionar corretamente, eu posso ter diversas doenças no sistema nervoso central, incluindo as ex-ordas de neurodesenvolvimento. No que diz respeito especificamente ao caso da esquizofrenia e do autismo, né, que são algumas das doenças que a gente avalia e estuda lá no laboratório, a gente pode citar a homeostase do cálcio celular, com a participação efetiva da mitocôndria nessa homeostase do cálcio, né, Existe também, relacionada à disfunção mitocondrial, disfunção de glicólise, de gliconeogênese, diminuição de atividade dos níveis de diversas enzimas relacionados ao metabolismo energético, e, obviamente, como não podia deixar de ser, também existe uma grande correlação de uma disfunção, né, relacionada ao homeostase redox, né, um aumento da atividade oxidante, e ou uma diminuição dos antioxidantes, tanto em pacientes, quanto em modelos, essas desordens, né. Mas aí a gente sempre se pergunta, tá bom, como é que eu posso estudar, né, ou como é que eu posso fazer para inibir essa mitocôndria, para conseguir estudar essa relação de disfunção mitocondrial com neurodesenvolvimento? Bom, hoje em dia existem diversos fármacos, né, disponíveis, que a gente consegue comprar para inibir a mitocôndria. Então, um dos jeitos é inibir os complexos da cadeia transportadora de elétrons. Então, para quem não lembra, para a gente ter a produção de ATP lá pela minha mitocôndria, eu tenho que ter o transporte de elétrons ao longo dos complexos, né, tem que ter transporte de próton que ocorre pelo complexo 1, 3 e 4, e, obviamente, se eu inibir esses complexos, significa que eu vou ter uma diminuição do transporte de elétron e ou próton, e, consequentemente, eu vou ter uma diminuição da produção de ATP. Um dos fármacos, que é o fármaco que está lá no meu título, né, retomando um pouco o título da apresentação, é essa rotenona. Então, a rotenona, ela é um inibidor do complexo 1 da cadeia respiratória. Quando eu inibo o complexo 1, ou mesmo o 2, ou 3, ou 4, acontece que o potencial de membrana dessa organela colapsa, a gente chama de despolariza, né. Então, o potencial de membrana da mitocôndria é muito negativo, em torno de menos 180 milivolts. E essa negatividade, né, do potencial, é devido exatamente à manutenção desses transportes de elétron e próton. Na hora que eu dou rotenona, eu tenho um colapso do potencial de membrana, como eu falei anteriormente, eu tenho uma diminuição da produção de energia, consequentemente, né, porque vai acumular aí elétrons que não foram, não foram transformados, né, em água, aí, né, não foram utilizados, eu vou acabar tendo um aumento de espécies reativas de oxigênio. E aí, uma das coisas que eu acho que é mais importante, nesse quesito rotenona, assim como os outros inibidores, né, dos outros complexos, é o fato deles serem toxinas presentes em pesticidas, herbicidas e fungicidas. Alguns deles ainda são utilizados até hoje no Brasil, vários foram banidos em países da Europa, por exemplo, mas ele é considerado um fator ambiental, né, uma toxina ambiental que pode, sim, interferir com o funcionamento do sistema nervoso central. Inclusive, a rotenona, para quem é da área de neurociência, ela é muito conhecida por ser administrada em ratos adultos, e ao ser administrada em rato adulto, leva ao aparecimento de sintoma do tipo Parkinson. Então, ratos que foram tratados com rotenona, quando eles têm por volta de dois meses de idade, eles apresentam disfunção mitocondrial, alteração de espécie ativa, apresentam estresse oxidativo, próprio processo de citotoxicidade, tem morte de neurônio dopaminérgico, específico na substância negra, né, então, acaba que esses animais apresentam várias características comportamentais, celulares e moleculares compatíveis com a doença de parcos. O que a gente começou a pensar, então, é, tudo bem, se essa rotenona pode inibir o complexo 1, né, levar essa disfunção da cadeia respiratória, e existem períodos específicos que são mais importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central, será, então, que se eu administrar essa rotenona, quando o rato acabou de nascer, né, que é o nosso neonato, será que eu consigo, ao invés de induzir Parkinson, eu consigo alterar, né, induzir doenças do tipo psiquiátricas, como a própria esquizofrenia ou autismo? Então, a pergunta do nosso projeto veio muito, né, desses outros estudos, inclusive, com Parkinson, né, por que não? E aí, curiosamente, quando a gente estava pensando no projeto, né, especificamente a Amanda, né, que esse era o estudo do projeto de mestrado da Amanda, a gente se deparou com dois estudos, que acho que foram bem importantes para consolidar a hipótese que a gente estava tendo, que era a administração de ácido 3-nitropopiônico, esse cara aqui é um inibidor do complexo 2 da cadeia respiratória, e quando a gente, quando foi administrado 3-NPA nesses animais, nesse paper de 2012, existia uma alteração de comportamento, né, a partir da administração pós 24 horas, até três meses, quase depois, e o grupo do Estido, em 2017, eles viram que uma única administração em animais com cinco dias, e aí é que calha bem na idade que a gente utilizou no nosso projeto, com doses diferentes de rotenona, 1, 3 ou 16 miligramas, eles também viram uma tendência à alteração de comportamento nesses animais, especificamente na parte de locomoção, né, atividade motora. Então, a gente pensou, bom, então, a nossa hipótese faz um certo sentido, né, porque eles viram em animais mais jovens, né, que são os animais de 30 dias, e principalmente neonatos com cinco dias, que realmente inibir a mitocôndria, fazia com que a atividade motora fosse alterada. Obviamente que ninguém pode falar que uma doença psiquiátrica num animal é expressa somente com alteração motora, mas isso, pelo menos, deu uma evidência para nós, de que era possível alterar um comportamento dando rotenona em animal neonato. Então, com isso, a gente bolou o nosso design experimental. Então, o que a gente fez? A gente escolheu tratar os animais neonatos de cinco a onze dias de idade, diariamente, então eles foram tratados por sete dias, com rotenona, em duas diferentes doses, aí a gente vai falar um pouquinho dessas doses mais para frente. E a gente também montou um grupo de um miligrama por quilo, que havia ser tratado por sete dias, ele foi tratado por três dias. E aí nós fizemos avaliações moleculares de função mitocondrial quando esses animais tinham doze dias, que é o que a gente vai chamar daqui para frente de P12, ou seja, 24 horas após o final do tratamento, P30, que são animais considerados jovens, P60, que é considerado adulto jovem, e com P120, que já é considerado um adulto, que são, então, portanto, em um mês, dois meses e três meses. Ou, perdão, quatro meses. Então, a nossa primeira grande dúvida foi, será que eu administrar a rotenona nesses animais por tanto tempo? Porque sete dias, a gente nunca tinha visto nenhum paper até então que tivesse dado esse fármaco por tanto tempo, né? A gente só tinha visto o paper do enxido que deu uma dose única com P5. Será que eles sobrevivem? Ou será que essa sobrevivência é dose dependente? Então, a gente pegou algumas doses que a gente viu na literatura, né? Tipo, por exemplo, um miligrama por quilo e a de 0,1, a gente já tinha visto em um outro trabalho, e a gente fez uma curva, então, de 0,1, 0,5, 1 e 2 miligramas por dia. A gente viu que as menores doses não alteravam a sobrevivência dos animais, mas, em contrapartida, as doses maiores alteravam e significantemente. A dose de 2 miligramas, a gente não avançou, e a dose de 1 miligrama, a gente, ao invés de tratar ele por sete dias, a gente tratou ele por três dias. Que aí a gente poderia ver alguma alteração relacionada à modificação celular e molecular, né? Relacionada à função mitocondrial, mas não tinha nenhuma apresentação por três dias, a sobrevivência não era significantemente alterada. Uma outra pergunta que a gente se fez é, por mais que a gente saiba que a rotenona vai atravessar a barreira hematoencefálica e vai atuar diretamente no cérebro, mesmo quando é administrada via IP, né? Via administração intraperitonial, será que ela induz alteração do peso corpóreo no total? Será que ela pode interferir no desenvolvimento de outra célula, já que a gente está dando quando o animal só tem cinco dias, né? Então, a gente viu aqui que não tinha alteração do desenvolvimento do corpo, né? Assim, pensando de uma forma mais genérica, e que não tinha alteração, então, em nenhum desses grupos aqui, 0,1 e 0,5, que são os que tinham a sobrevivência basicamente inalterada, e não tinha alteração, então, do peso, desde os dias zero até os 120 dias. Na sequência disso, a gente começou a pensar assim, bom, tudo bem, então, já que o animal sobrevive nessas doses, né, de 0,1 e 0,5, já que não tem alteração da formação, nem não tem um comprometimento de massa corpórea, será que pode estar havendo alguma perda de massa encefálica, né, massa cerebral? Será que está tendo morte celular? Porque a gente não fazia nenhuma ideia do que a nossa dose iria induzir. Então, a gente resolveu pesar especificamente o córtex estriado e o hipocampo, e um hemisfério total em animais com 12 dias, 30, 60 e 120. E aí, aqui a gente tem o grupo salina, o grupo veículo, e o grupo rotenona, 0,1 e 0,5 miligramas. Como a gente pode ver, não teve alteração de peso significante em nenhuma dessas estruturas, em nenhuma dessas idades. Então, a partir de aqui, a gente supõe, assim, ok, se tiver acontecendo morte celular, provavelmente ela não é a drástica a ponto de interferir com a massa desse tecido, né. Então, qualquer alteração de comportamento que possa estar acontecendo pode ser, por exemplo, devido à disfunção da célula em si, mas não à perda dessa célula. O que é muito, é um conceito muito importante para a doença psiquiátrica, né. Tem quem acredite que, dependendo da doença psiquiátrica, ocorre um processo neurodegenerativo, então, tem morte celular na mesa, mas a grande maior parte, né, a maior parte dos médicos acreditam, de fato, que as doenças psiquiátricas são decorrência de uma má funcionamento, né, de uma má função do órgão, do cérebro como um todo, né, e não da perda celular. Para a gente avaliar, então, se essas doses que a gente estava interessado, que era a de 0,1 e a de 0,5 miligramas, induzia, de fato, alteração de comportamento, a gente escolheu alguns testes. Eu só vou apresentar aqui três, né, mas para o artigo, quem tiver interesse, a gente fez vários outros testes, a gente fez de ansiedade, fez de depressão, fez outros testes de memória, mas, enfim, para ter certeza, né, do efeito desse fármaco nos animais. Então, eu vou apresentar aqui um teste que a gente conhece como campo aberto, que é para medir a atividade locomotora do animal, um teste que chama interação social, então, a gente vai ver dois animaizinhos, de caixas separadas, né, de países diferentes, que não se conhecem, e a gente vai ver se eles interagem ou não. E isso é um ponto muito importante, porque roedores, no geral, eles são uma espécie extremamente sociável, né, e a gente vai ver a memória, né, especificamente a esquiva. E aí, a gente, eu gosto muito dessa figura, porque esclarece por que a gente resolveu estudar as idades, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, obviamente, alguns testes foram feitos com 12 dias, né, porque era o nosso interesse ver o que acontecia no dia seguinte ao término do tratamento. A parte de comportamento, a gente viu também com P60, né, e, portanto, seria aí o equivalente a um humano com 20, 25 anos, né, então, é importante esse paralelo que a gente tem entre a idade no roedor e a idade nos humanos. Esse P60, né, é o equivalente ao nosso adulto jovem, e o P120, que eu falei para vocês lá atrás. Então, o que é esse campo aberto? Então, o campo aberto, basicamente, a gente mede quantos quadrantes esse animalzinho andou. Então, quanto mais ativo ele for, mais ele anda num determinado período de tempo, né, então, o nosso protocolo foi de cinco minutos. A interação social, a gente vai quantificar quanto um animal segue o outro, cheira o outro, né, o quanto tempo eles literalmente interagem, né, e isso dá uma ideia se ele está ok para interagir, né, então, várias doenças psiquiátricas, como o próprio autismo, e principalmente a esquizofrenia. Uma das características é ter uma queda dessa interação social, ou seja, eles perdem o interesse totalmente nesse outro ser, né, e aí a gente também estudou a memória, como eu estava falando para vocês, um teste de esquiva, né, que é o teste de condicionamento de medo ao contexto, então, é uma caixa escura, onde a gente coloca o animalzinho, e aqui é uma barra, é uma grade, pelo qual esse animalzinho consegue tomar choque, né. Obviamente, o choque é super baixo, e é de alguns segundos, mas ao tomar choque, ele tende a pular, porque esse é um estímulo aversivo para ele. Dali, 24 horas, a gente refaz o teste, e a intenção desse reteste, digamos assim, né, é fazer com que o rato se lembre, é verificar, na verdade, se o rato se lembra ou não que tomou um teste. Se ele se lembrar, a tendência dele vai ser ficar imóvel, não se mexer, porque ele vai associar que aquele ambiente dava dor ou dava medo para ele, né, e a gente consegue transformar essa aversão que ele tem desse estímulo choque, a gente consegue transformar ele em número, e quantificar essa memória, né. Obviamente, o rato que não se lembrar, ele vai ficar transitando, e vai tomar o choque. Bom, vamos falar um pouquinho dos animais com 12 dias, né. Então, quando a gente resolveu fazer o teste de comportamento, no dia seguinte que eles terminaram o tratamento, foi justamente para verificar se esse tratamento fazia com que esse animalzinho tivesse uma alteração motora muito evidente, né. O que seria muito importante na nossa avaliação com P60 ou P120, né. Então, qualquer alteração comportamental que a gente visse nesses animais mais velhos, né, ou num grupo de animal mais velho, podia ser um reflexo de uma alteração locomotora precedente. Então, a gente viu que não tinha alteração na ambulação desses animais com 12 dias. A gente viu nesse teste que chama reflexo de superfície. A gente coloca ele de barriguinha para cima. E aí, a tendência dele é, obviamente, virar, né, ficar com as patinhas de novo no chão. Então, também não tinha alteração. São testes específicos para vener o desenvolvimento. Não tinha alteração do teste que chama geotaxi negativo. Então, a gente põe o ratinho numa plataforma inclinada, mas põe ele virado para baixo. Então, ele tem que desvirar e voltar para o início da base. E a gente viu ainda força, né, força de agarrar, né. Por quanto tempo ele conseguia ficar penduradinho numa determinada plataforminha, com as duas patas, traseiras e dianteiras ao mesmo tempo, ou só traseiras ou só dianteiras. Então, a gente conseguiu ver por esses testes que não tinha alteração, né, que a rotenona não induzia alteração em nenhum dos testes relacionados com o comportamento de neurodesenvolvimento. Apesar disso, a gente pensou assim, bom, tudo bem, vamos lá voltar para os nossos animais de 60 e 120 e ver se eles têm alteração, tanto de locomoção, quanto mais a parte de interação social e memória. O que a gente viu é que, apesar de não ter tido alteração de ambulação quando eles tinham 12 dias, os animais com 60 e 120 dias de vida apresentavam maior ambulação, né, uma locomoção total. Eles apresentavam ainda uma diminuição da interação social, ou seja, eles realmente perdiam interesse naquele outro roedorzinho lá, que eles nunca tinham visto, né. E, normalmente, eles são curiosos e gostam de interagir. E eles também tinham uma diminuição de memória. O que é bem curioso, né, porque imagina que a gente deu a rotenona quando eles tinham 5 a 11 dias e agora a gente está avaliando eles com 2 ou 4 meses de idade, né. Aí a gente também resolveu fazer toda a parte molecular para tentar correlacionar. Puxa, será que aquela mitocôndria, que o NB, quando esses animais ainda eram neonatos, é a responsável por essa alteração de comportamento que a gente vê? Então, a gente viu, a gente foi avaliar, né, os parâmetros de função mitocondrial com animais com 12, com 30 dias, apesar que a gente não fez comportamento com 30 dias aqui, com 60 e com 120. A primeira coisa que a gente foi investigar foi a biogênese mitocondrial. Então, biogênese mitocondrial é a formação de novas mitocôndrias ou o aumento em massa dessa mitocôndria pré-existente, né. E essa quantidade de mitocôndria depende muito do quão, da demanda energética de cada tecido. Então, quanto mais ATP aquele sistema precisa, teoricamente, mais mitocôndria você vai ter. Então, essas mitocôndrias podem se proliferar para suprir aquela necessidade energética. E como é que a gente viu essa biogênese? Bom, o primeiro passo foi avaliar um fator de transcrição que chama PGC1-alfa. Ele pode ser regulado por diversos outros fatores. O PGC1-alfa, ele é transcrito, uma das vias de transcrição dele é por CBP e o CREB. Então, você tem uma ativação de CREB e CBP que vai à região promotora, transcreve o PGC1-alfa. O PGC1-alfa volta para o núcleo. Ele é responsável por transcrever outros fatores, como NRF1 e NRF2. E aí, esses fatores são também corresponsáveis por transcrever um outro fator de transcrição que chama transcrição, fator de transcrição mitocondrial, que ele é específico para codificar genes do DNA mitocondrial. E, obviamente, a gente quantificou a quantidade total de mitocôndria. Então, a gente consegue avaliar a quantidade de biogênese, o número de mitocôndria, avaliando cada um desses fatores. Como o início da cascata, então, aí, é ativação de CREB e CBP, foram os primeiros fatores que a gente foi ver. Então, a gente conseguiu verificar que o CBP tinha uma alteração, tinha uma diminuição com 30 e 60 dias, mas com 120 havia um aumento significante, e o CREB tinha uma diminuição ou um aumento, também dependendo da idade. Então, a gente conseguiu identificar a alteração do CBP e o CREB ao longo da idade nesses animais pré-tratados com rotenona. Depois a gente foi ver o passo seguinte. Tá bom, então, vamos ver o número de copas de DNA mitocondrial. Porque, teoricamente, quanto mais mitocôndria, mais DNA mitocondrial você vai ter naquele sistema. A gente viu, na verdade, que tinha uma diminuição significante do DNA mitocondrial com 30, 60 e 120 dias, o que era coincidente com a diminuição da quantidade de mitocôndria avaliada por essa proteína aqui, que chama Tom 20, também nas mesmas idades. A gente foi ainda corroborar essa diminuição da biogênese pela própria expressão do fator do PGC1-alfa, que tem uma diminuição com P30 e P120. E a gente ainda viu uma diminuição do NRF1, que é o tal fator cotranscrito pelo PGC, e ele vai também recodificar o TEFAN, que é o nosso último aqui fator de transcrição. Então, tudo casadinho. Diminuição de PGC, diminuição de NRF1, diminuição de TEFAN. Em seguida, a gente pensou assim, bom, tudo bem, então eu tenho uma alteração do número, da quantidade de mitocôndria, e provavelmente essa quantidade de mitocôndria está influenciando na defesa antioxidante. Como é que a gente foi avaliar a defesa antioxidante? Ah, outro fato importante. Isso porque um dos possíveis mecanismos de ação da rotenona para Parkinson é a indução de um estresse oxidativo muito elevado. Então, para a gente ver o fator antioxidante, a defesa antioxidante, a gente foi avaliar esse fator chamado ADNF2, que na verdade, hoje em dia ele mudou de nome, chama NFLE2E. E aí a gente consegue avaliar a atividade dele, porque quando ele está fosforilado, ou seja, na presença de um estresse oxidativo, ele migra para o núcleo, ele interage com o sítio do ARI, que é onde ele vai, então, codificar, ser responsável por cotranscrever diversas enzimas antioxidantes. O que a gente viu no nosso modelo é que existe um aumento da NF2 no dia seguinte ao nosso término de tratamento, o que faz sentido. Então, imagina que você dá rotenona, é um estímulo agudo, é um estímulo aversivo, certamente você vai produzir um aumento de espécies reativas, porque você está inibindo a cadeia transportadora de elétron, e aí a gente consegue ver o aumento da NF2, que pode ser encarado aí como uma tentativa de aumentar a defesa antioxidante. Com o passar do tempo, a gente não viu nenhuma alteração desse NF2, da ativação dele, a forma fosforilada sobre a forma total, nos animais mais velhos, né? O que também faz sentido em pensar que as células têm mecanismos adaptativos, né? Então, provavelmente, o sistema todo se adaptou àquele nível antioxidante, àquele nível oxidante, perdão, mais alto. Pode ser que esse próprio NF2 aumentado possa ter dado conta do aumento de estresse oxidativo, e aí depois o nível de NF2 ficou normalizado. Pelo fato de que a rotenona inibe o complexo 2, a gente pensa assim, bom, provavelmente o consumo de oxigênio dessas células também está prejudicado. Então, a gente foi avaliar o consumo de oxigênio em todas as idades. O que a gente consegue ver aqui, olhando para a barrinha branca, é que não há alteração do consumo de oxigênio em P12, P60 e P120. A gente só vê uma diminuição do consumo de oxigênio em P30 em relação ao grupo salina, tá? O FCCP é um protonóforo mitocondrial utilizado aqui como um controle positivo, ou seja, na concentração utilizada, ele aumenta a respiração do celular. Então, a gente consegue ver que o experimento em si está funcionando e que as células estão respondendo, né? Então, a gente conseguiu ficar com a ideia aqui, tá bom. Então, provavelmente, essa dose de rotenona que a gente utilizou não foi alta o suficiente para me induzir uma alteração do consumo de oxigênio, no decorrer da vida desse animalzinho. Será, então, que o nível de ATP e ADP também não altera, porque o consumo de oxigênio não está sendo alterado? De fato, foi o que a gente viu, né? Não era o que a gente esperava quando a gente fez a nossa hipótese inicial, né? Então, a gente pensou, ah, a rotenona vai fazer com que a mitocôndria fique completamente desfuncional. Então, a gente imaginava que tivesse uma alteração dos níveis de ATP e ADP, mas esses resultados, pelo menos, fazem sentido em relação ao consumo de oxigênio. Então, a gente não viu alteração dos níveis de ATP e ADP nesse nosso modelinho. Em seguida, a gente pensou assim, bom, se essa rotenona não está induzindo tanta alteração energética como a gente pensou que está, será que ela pode estar modulando, de alguma forma, proteína sináptica? Porque isso explicaria alteração de comportamento no animal adulto. Então, a gente foi investigar os níveis de sinaptofisina e sinaptotagmina, que são proteínas da membrana vesicular, né? Dessa vesícula sináptica. Elas são responsáveis, né? São proteínas responsáveis também pelo scaffold dessa vesícula na membrana. E a gente ainda foi investigar os níveis de PSD95, né? Que é uma proteína responsável pela, vamos dizer assim, fixação de um dos receptores de neurotransmissor, que é o NMDA, que é o receptor glutamatérgico. Então, o que a gente viu é que no grupo rotenona, principalmente com 0,5 miligramas, que é essa barrinha um pouco mais escura, tem uma diminuição dos níveis de PSD, sinaptofisina e sinaptotagmina, basicamente em P30, P60 e P120. Só tem um aumento da PSD95 a P60. Então, a gente concluiu que, ok, essa rotenona que a gente deu para os animais, ela está, de fato, sim, modulando essas proteínas sinápticas. Aí a gente ficou pensando, bom, como a gente viu a alteração do CBP e do CREB ao longo das idades nos animais tratados com rotenona, e a gente também viu a alteração de sinaptofisina, será que esse complexo que a gente conhece como complexo HASH, né? Que são proteínas e fatores de transcrição que regulam ambas as vias, né? Tanto corregulam no nível de CREB quanto a responsável pelo nível de sinaptofisina. Será que elas também estão alteradas? E aí a gente viu que sim. Então, tanto em P30 como P60, quanto em P720, os níveis, né, da expressão de, na verdade, a expressão de HASH e de MECP2 estavam alteradas. Então, a gente conseguiu concluir o quê? Que a rotenona, principalmente de 0,1 miligramas por quilo, ela foi capaz de induzir um aumento da locomoção, uma diminuição da interação social e uma diminuição da memória, além de induzir alterações de CREB, CBP, todos os fatores e cofatores relacionados com a biogênese mitocondrial, alterou o sistema do HASH, o complexo HASH, alterou e diminuindo, né, especificamente, os níveis de sinaptofisina e sinaptotagmina na nossa cela, sem alterar, entretanto, nem o consumo de oxigênio, nem a produção de ATP. Então, a gente concluiu que essa rotenona dada nesses animais entre 5 e 11 dias era capaz, sim, de modular a proteína sináptica, diminuir a biogênese mitocondrial e alterar o comportamento desses animais, né. Esse resultado não era exatamente o que a gente estava esperando, né, como eu falei anteriormente, a gente imaginou que a gente fosse ter um déficit energético muito maior, mas provavelmente essa alteração de comportamento que a gente viu estava relacionado com ajustes da própria via do CREB, que estavam relacionadas, então, com o processo de maturação, né, expressão das proteínas sinápticas e a própria biogênese mitocondrial. Aí a gente começou a pensar o seguinte, bom, a gente já entendeu que dando rotenona para neonato vai induzir essas alterações de comportamento e a gente já também conseguiu entender que essas alterações de comportamento são provavelmente por conta de alteração de proteína sináptica e de biogênese mitocondrial. Mas exatamente esse rato é modelo do quê, né. Então a gente pensou, por conta dos fenótipos que eles tiveram, tanto dos que eu mostrei aqui para vocês, quanto de outros testes de comportamento, esses fenótipos estavam mais característicos para transtorno da autista, que hoje em dia a gente não fala mais autismo, mas é transtorno de espectro autista e a própria esquizofrenia. Então a gente começou a se perguntar, tá bom, então agora a gente tem que verificar exatamente esses nossos ratinhos, né, esse nosso modelo é modelo de qual desordem psiquiátrica. E por que a gente pensou nesses dois, né, então um resuminho. Se a gente pensar em humano e modelo animal, então interação social, né, déficit a gente vê nos dois, há uma diminuição da comunicação, a gente veria no animal uma diminuição da vocalização, existe um aparelho que faz isso, mas a gente não tinha, e a gente também avaliou que está no material suplementar comportamento repetitivo, né, que é o tal da estereotipia, que muitos pacientes com autismo apresentam. E aí, em relação à esquizofrenia, a gente tem, o que a gente categoriza, né, como sintoma positivo, negativo e cognitivo, a gente tem o paralelo no modelo animal, que é justamente a hiperlocomoção, a diminuição da interação social e uma diminuição lá do medo condicionado ao contexto, né. Então a gente agora precisava entender exatamente em qual desses modelos, o nosso, né, em qual dessas duas doenças, perdão, o nosso modelo se encaixava. Além disso, a gente tem como paralelo o fato de que um outro modelo animal que a gente usa no laboratório para esquizofrenia, um rato que chama rato espontaneamente hipertenso, ele apresenta tanto essas alterações de comportamento que eu falei para vocês, quanto alterações celulares e moleculares exatamente iguais aos pacientes com esquizofrenia, né. Então, olhando o fenótipo do animal com rotenona e o fenótipo do SHR era exatamente o mesmo, o que fez a gente acreditar que provavelmente esse animal era um modelo de esquizofrenia. E a gente também viu nesses animais SHR alterações compatíveis, né, com alteração mitocondrial, né, que é o nosso link aí dos dois trabalhos, em astrócitos, a gente viu que tinha uma alteração de composto energético, então tinha alteração de ATP, de ADP, de NADH, de NAD+, piruvato, lactato, e toda uma função de parâmetro mitocondrial alterada nesse rato SHR. Então, a gente começou a tentar também, né, acho que o paper que a gente publicou antes e os dados desse projeto, a gente começou a tentar entender e comprovar de alguma forma que esse rato poderia ser um rato com sintoma do tipo esquizofrenico. Uma das coisas que a gente pensou, então, foi quando... falaram que esse rato poderia ser um modelo, esses SHR, né, esse rato hipertense, poderia ser um modelo de esquizofrenia, um dos testes que foram realizados, né, com comprovação, né, de face e tal, foi o fato de você dar um antipsicótico usado na clínica médica para esses ratos e foi visto que na hora que você dava antipsicótico, todo o fenótipo do tipo esquizofrênico nos ratos desaparecia. Então, a gente pensa assim, bom, a gente pode fazer o mesmo com os nossos ratos tratados com rotenona. Então, a gente pegou esses animais e a gente tratou eles com aloperidol e metilfenidato. E, na verdade, esse é um trabalho que a gente submeteu e a gente está respondendo para os revisores agora. Então, é que o aloperidol reverte sintomas do tipo esquizofrenico em ratos adultos após a administração neonatal de rotenona. Então, é nessa ideia, né? A gente deu o aloperidol, que é um antipsicótico tratado, usado na clínica para tratar paciente esquizofrênico e metilfenidato, que é utilizado na clínica para autismo, né? Transtorno de espectro autista. Então, a gente fez o mesmo tratamento, né? De 5 a 11 dias com rato neonatal e a gente deu salina, veículo e rotenona 01, né? Porque era a dose que mais deu alteração comportamental e molecular simultaneamente. E a gente fez um desafio com salina, aloperidol e metilfenidato. Então, o que a gente consegue ver aqui é que a gente, de novo, viu um aumento da atividade motora total e periférica e que essa atividade motora foi revertida na presença de aloperidol, tanto a total quanto a periférica, né? E que o metilfenidato, quer seja a locomoção total, periférico, central, aumentou essa locomoção. E não é exatamente o que a gente queria. Então, a gente estava com metilfenidato, a gente exacerbou um sintoma que, teoricamente, não queria que estivesse lá. Em seguida, a gente foi investigar a interação social. Então, de novo, a gente viu uma diminuição da interação social com rotenona e quando a gente desafiou com aloperidol e metilfenidato, a gente viu que houve uma reversão estatística aí, ou seja, eles recuperaram o interesse pelo ratinho que eles não conheciam anteriormente. Então, aqui a gente consegue ver que ambos os fármacos conseguiram reverter esse tipo de comportamento. Em seguida, a gente foi ver a memória aversiva, né? Então, a gente viu que o aloperidol consegue reverter significantemente aquele freezing, aquele timing que o rato fica congelado, não reagindo, porque lembrou do choque que tomou 24 horas antes. A gente também foi ver grooming. Por que o grooming? O grooming é um dos tipos de resposta de comportamento repetitivo, né? É o excesso, os roedores gostam muito de se lavar, de se lamber. E é um comportamento repetitivo porque eles normalmente tendem a fazer a limpeza do corpo na mesma hora, na mesma ordem, perdão, e por muito tempo seguido. E a gente viu que não tinha alteração de grooming no rato tratado com rotenona, muito menos após o desafio coloperidol ou metilfenidato. Esse experimento é muito importante para a gente começar a descartar comportamento repetitivo do tipo transtorno espectro autista, tá? É muito importante falar isso. Em seguida, a gente pensou assim, bom, se esse animal ainda for modelo de TDAH, né, preste atenção e imperatividade, porque poderia ser uma dúvida de qualquer revisor, a gente fez testes com animais entre 30 e 35 dias. Então, a gente viu que a locomoção desses animais não tinha alteração nenhuma, o grooming não tinha alteração nenhuma, mas eles apresentavam uma diminuição de locomoção e uma diminuição, perdão, uma diminuição da interação social e uma diminuição de memória. O que está na clínica relacionada com os sintomas que aparecem em pacientes esquizofrênicos, principalmente a questão de interação social, no que a gente chama de fase prodrômica, né? Ou seja, é uma fase anterior ao diagnóstico final e certo, digamos assim, da própria esquizofrenia. Então, com esse trabalhinho, a gente conseguiu provar, né, que a administração de rotenona, quando os animais tinham 60 dias, esses comportamentos alterados eram revertidos com aloperidol e não com metilfenidato. Na verdade, metilfenidato só reverteu a parte locomotora. Além disso, os nossos animais não tiveram grooming e tiveram apenas diminuição de interação social com 35 dias de vida. Então, com esses resultados, a gente consegue provar que nesse, esse nosso modelo de rotenona, ele é um modelo sim de esquizofrenia, ele pode ser entendido, né, esses comportamentos com 35 podem ser entendidos como um comportamento relacionado à fase prodrômica, que nem eu estava falando para vocês anteriormente. e esse modelo acaba corroborando, e na verdade a gente começa a querer bater o pé de que é um modelo para esquizo, porque ele segue e obedece validade de construto, de fase e validade preditiva e, obviamente, pensar que um modelo que veio de uma inibição de função mitocondrial numa das janelas mais críticas do neurodesenvolvimento, isso abre novas possibilidades terapêuticas, novas possibilidades de intervenção, novas possibilidades de criação de fármaco e, obviamente, outras teorias que ajudem a entender a gênese dessas doenças psiquiátricas. Eu já estou falando há muito tempo, mas só mais uns cinco minutinhos aqui para vocês entenderem um pouco mais o que a gente faz no laboratório sempre nesse sentido de correlacionar a função mitocondrial com doenças psiquiátricas, então a Elisandra que era uma aluna minha de mestrado um dos objetivos do projeto dela era avaliar a questão de comportamento ao longo da idade do animal até o envelhecimento dele e correlacionar isso com a função mitocondrial em todas as idades então a Elis ela avaliou tanto a função mitocondrial quanto o comportamento e a função sináptica em animais SHR que é aquele tal hipertenso que eu falei para vocês anteriormente com 2, 3, 4, 6, 9 e 12 meses de idade então a gente consegue correlacionar de novo a função mitocondrial com o possível comportamento do tipo esquizofrênico além disso a gente como o paper do Luiz que é o que a gente publicou nesses atos SHR e com alteração da parte mitocondrial nos astrócitos foi muito vinculado ao fator hipóxia a gente começou a pensar que provavelmente a hipóxia pode ser um fator que ocorre num período pré-natal sim no caso de pré-eclâmpsia por exemplo na clínica um dos fatores mais correlacionados com o desenvolvimento de esquizofrenia é mães que sofreram de pré-eclâmpsia então portanto aquele feto teve menos oxigenação e essa diminuição de oxigenação pode ter alterado a função mitocondrial e portanto toda a formação do sistema nervoso central ainda entra útero e aí a gente teve o projeto da Gil que era um jeito de tentar estabelecer uma correlação entre pré-eclâmpsia e esquizofrenia induzindo hipóxia intra-alterina nesses animais então de novo a gente teria essas alterações um outro projeto que ela também estava fazendo era apegar esses embriões os animais das fêmeas tratadas com a LNM e eu já falo um pouquinho mais a LNM e ver toda a parte de como é que estavam esses astrócitos relacionados à função mitocondrial então uma coisa era pegar esses embriõezinhos esperar eles terem dois meses e fazer o comportamento e o outro grupo de estudo que ela fez era pegar esses embriõezinhos de mães tratadas igualmente com a LNM e ver toda a função mitocondrial enquanto eles ainda eram embriões avaliar toda a parte nos astrócitos e nos neurônios e obviamente para a gente ter certeza que essa pré-eclâmpsea estava relacionada com o processo de desenvolvimento de sintoma do tipo esquizofrênico a gente também deu um desafio com o aloperidon nesses animais só para relembrar um pouquinho o LNM ele é utilizado como modelo de hipertensão então ele é um fármaco pró-inflamatório pró-oxidante ele vai inibir a neossintase e isso consegue fazer com que haja uma hipertensão na fêmea e essa hipertensão na fêmea geraria uma pré-eclâmpsea não um processo de pré-eclâmpsea quando ela tivesse prenha lá dos embriõezinhos bom, acho que é isso já estou aqui falando há 50 minutos há bastante tempo então eu queria agradecer primeiro ao meu grupo todo aqui estão todos os filhos e ex-filhos tem alguns ex-filhos também todos os meninos que fizeram participaram do projeto enfim ou de todos esses papers que eu falei para vocês essa é a Amanda então o dado que a gente mostrou hoje é basicamente o projeto de mestrado dela queria agradecer aos animais obviamente e às agências de fomento CNPq e CAPS mas principalmente a FAPESP e é isso gente qualquer dúvida estou aberta aqui à discussão e mais uma vez obrigada e obrigada pela paciência de me ouvir por 50 minutos Oi Tati Olá sim tudo bem deixa eu esperar aqui pronto deixa eu catar aqui acho que pessoal nós estamos abertos a perguntas tá então vocês fiquem à vontade para colocar o pessoal deve estar estranhando porque a Juliana te apresentou e agora a Juliana está numa reunião de departamento que me pediu para acolher aqui essa parte das perguntas desse debate então muito obrigado novamente pelo seminário Tati realmente é importante o trabalho que vocês fazem e é super complexo né é a gente tem que entender um pouquinho de tudo para montar a história no final então não é só a parte de neurociência né então não é só entender de vias né qual que é a via neuronal que vai levar alteração de atividade motora memória e tal mas também como eu sempre quero tentar vincular uma disfunção mitocondrial a gente tem que saber muito bem de metabolismo né então tem que ficar lá na bioquímica rolando e não tem jeito e vem cá você você é professora da USP mas você está agora na Inglaterra isso na ICB eu estou como professora colaboradora né então os meus projetos FAPESP migraram para o ICB né estão lá na USP os meus alunos também e aí eu vim como eu não sou concursada lá eu recebi essa proposta para vir para a Inglaterra e estou aqui hoje e aqui eu faço obviamente a mitocôndria está no meio obviamente mas aí o foco aqui não é esquizofrenia então aqui eu trabalho mais com a parte de autofagia e degradação da mitocôndria pela autofagia em doença neurodegenerativa era isso que eu ia te perguntar como é que acontece essa essa dinâmica aí da parte da pesquisa que você faz no Brasil e parte que você faz com seus colaboradores na Inglaterra pelo jeito é bastante importante sua colaboração né é ela é ela é bastante importante e é e é uma ginástica fazer coisas aqui e fazer coisas para São Paulo ao mesmo tempo deixa eu ver a gente tem uma pergunta da Juliana aqui cadê a Juliana ia postar uma pergunta Ju? acho que ela está escrevendo pessoal e como eu disse nós estamos abertos a perguntas por favor fiquem à vontade para continuar a Juliana perguntou se você acha que tem relação com a mitocôndria os efeitos neurológicos da Covid olha tem um grupo na Unicamp que estuda exatamente isso não sei se vocês já ouviram falar o Daniel Martins ele está na Unicamp então a FAPESP no começo da pandemia no ano passado abriu chamadas especiais né para estudar o Covid e o Daniel ele estuda algumas coisas relacionadas é mais a parte de proteômica e ele ganhou um dos projetos relacionando Covid com alteração metabólica no cérebro então sim está relacionado o que ninguém sabe ainda é como então esse primeiro screening de experimento que o laboratório do Daniel fez foi verificar que realmente em modelos celulares expostos ao Covid né tinha alteração metabólica mas não sabe se ainda exatamente como é que o vírus consegue alterar esse metabolismo então o fato é tem mas a gente ainda não sabe como a Juliana sugeriu aqui também por causa dos efeitos no metabolismo da glicose é então é provavelmente é isso mas como é que o vírus interfere diretamente no metabolismo da glicose é essa pergunta que a gente não sabe ainda tem uma outra pergunta então está mais relacionado com glicólise perdão Leandro está mais relacionado com glicólise e ciclo de Krebs do que com a fosforilação oxidativa mas como exatamente a gente não sabe a gente não sabe se inibe alguma enzima da via glicolítica do TCA isso a gente ainda não sabe direito tem uma pergunta aqui da professora Agnes que também agradece pela sua excelente palestra a pergunta dela é pacientes com esquizofrenia apresentam mutações em genes afetados pela ROT tem algo na literatura pela ROT não o que tem na literatura em relação a mutação paciente de esquizofrenia é vou dizer que é bem complexo então assim a esquizo não é uma doença genética né então apesar de haver essa tendência ou esse culto popular né que diz que se você tem um paciente esquizofrênico na família provavelmente mais alguém vai ser mas não existe um gen para culpar o que acontece é que normalmente o fator genético da esquizofrenia você tem que ter um pool de genes entre 7 8 até 12 15 genes mutados simultaneamente para ele ser considerado um caso de esquizo genético né não foi visto nada em relação a ROT nem paciente nem modelo animal que a rotenona leve a mutação né o que eu acho que pode acontecer pelo fato da rotenona ser um fator ambiental como todo bom fator ambiental ele pode levar a alteração epigenética né e a gente sabe hoje que alteração epigenética pode ser transmissível né ter o fator hereditariedade até duas ou três gerações né então isso pode ser uma possibilidade né então pode ser uma mudança epigenética mais do que uma mutação eu diria tá é que era exatamente a Agnes ela meio que refez a pergunta aqui no chat e acho que ficou mais próximo do que você está falando ela pergunta se pacientes com esquizofrenia apresentam mutações em genes envolvidos em vias afetadas pela ROT é então de novo prova a questão do a ROT ela inibiu o complexo 1 né então tem um grupo de pacientes se eu não me se eu não me engano não sei se é finlandês ou sueco acho que é sueco que apresentam mutações uma dessas mutações que eu falei do grupinho aí de 6 a 12 genes são mutações no complexo 1 né então isso também daí uma margem pra gente imaginar que a ROT possa ser um bom modelo de esquizofrenia né porque esse pequeno grupo de pacientes tem essa mutação no complexo 1 mas de novo eles não tem só essa mutação então também não é uma ligação muito direta né então o que a gente consegue com a rotenona é estabelecer mais uma causa de disfunção mitocondrial do que culpar uma mutação ou apontar o dedo pra uma mutação específica ok o professor o professor Antônio Galina também está aqui manda abraços e parabeniza pelo bonito trabalho e como ele tem várias perguntas né Tati eu vou fazer aqui algumas das perguntas que o Antônio mandou pra gente ele fala assim ele gostaria de saber o seguinte onde você mediu o consumo de oxigênio células ou mitopôndrias isoladas célula a gente mediu no tecido né então a gente então vamos lá imaginei que ele fosse perguntar alguma coisa né imagina então a gente tem um rato né então a gente queria ver o que está acontecendo no cérebro do rato então obviamente foi um screening mais geral então a gente tirou o córtex desses animais e a gente o que eu apresentei é que era só no córtex mas a gente tem dados no estriado e no pocampo e a gente fez um pool desse córtex e mediu nesse pool do córtex então na verdade ali tem tudo tem neurônio tem astrósse tem microglia tem tudo então a gente mediu no tecido cortical tá o que a gente vai fazer no projeto de doutorado da Amanda é fazer cultura de áreas específicas né então cultura de córtex cultura de estriado tratar com rotenona e aí medir provavelmente por cirrósse o que acontece nessa célula isolada porque aí a gente consegue entender o que acontece em cada tipo celular né e aí o projeto da Amanda a gente vai fazer tanto em neurônio quanto em astrósse então a gente quer entender se na verdade esse déficit que a gente viu ou na verdade essa falta de déficit é mais devido a uma certa resistência ou resiliência de qual tipo celular né acredito que seja do astrósse mas tem mais uma pergunta do Antônio aqui ele pergunta assim existe uso de qual substrato respiratório eu acho que ele tá perguntando que você usou se eu usei rotenona se eu usei antimicina se eu usei essas coisas no experimento né então não a gente vai fazer isso com as células né então quando a gente fez o tecido a gente só fez o extrato total do tecido a gente só viu a respiração basal dele depois a gente deu o FCCP e por último a gente deu a digitonina que eu não apresentei aqui só pra ver respiração máxima e mínima e só então a gente não mediu a gente não colocou o substrato de cada um dos complexos então isso a gente quer falar porque a gente não como é um tecido tem muita célula a gente teria que diluir muito pro experimento em si conseguir aguentar essa janela temporal toda então a gente vai fazer isso com cultura de célula peraí eu acho que acho que ele vai mandar uma correção nessa pergunta enquanto isso eu faço a terceira pergunta que ele fez aqui ele perguntou se vocês chegaram a avaliar diretamente o escape mitocondrial de rosa e ele disse que gostaria de conversar com você depois e manda um abraço a gente também manda um abração pro Antônio aí sim a gente pode conversar assim não a gente não mediu a gente só mediu de novo a gente só fez coisas bem gerais o ruim digamos de usar modelo animal é porque a gente fica um bocado limitado em termos de técnica né então a gente não consegue ter uma resposta tão clara em termos de via de sinalização porque a gente não tem lá células disponíveis então a gente tem só homogenatos do cérebro daquele rato que foi tratado e daquele rato que fez aquele comportamento então em termos de rosa a gente viu NF2 a gente viu DCF a gente viu MDA a gente viu HNE a gente viu uma série de marcadores mas marcadores genéricos a gente não viu o escape diretamente não tem mais uma perguntinha aqui do professor Marcelo Bosa ele pergunta se o tratamento com retenona afeta o trato gastrointestinal e microbiota o Marcelo já está roubando a pergunta que eu queria fazer alterações na microbiota e se isso poderia contribuir nas alterações de comportamento eu ia fazer uma pergunta nessa mesma porque nós temos visto muito isso como alterações da microbiota causam perturbações alterações em comportamento e a minha pergunta era relacionada se existem já metabólicos da microbiota identificados que afetam a função mitofondrial que podem espirrar a barreira hematoencefárica por exemplo ou talvez no sistema nervoso empérico olha então vamos lá por partes eu nunca vi nenhum trabalho de rotenona com microbiota especificamente eu não consigo nem falar se existe ou não existe eu nunca nem fui atrás o que tem muito de microbiota que eu estava até conversando com o Leandro antes da apresentação tem bastante estudo com paciente paciente esquizofrênico paciente com TEA transforme de espectro autista as subclassificações desses pacientes então o TEA você subdivide ele de acordo com sintoma idade então se você tem TEA com 5 ou 6 anos provavelmente os sintomas e a parte molecular é diferente de um paciente que começou a ter TEA por volta de 12 15 anos então tem bastante estudo de microbiota e metabólicos mas aí eu já não sei te dizer se são decorrentes de ação de rotenona ou se são metabólicos específicos mais relacionados com a respiração celular ou não mas tem bastante coisa em paciente mesmo então isso é o que eu consigo te falar tá e ainda não tem nada de escrito assim talvez de um metabólico de bacteriano ali da microbiota que possa não similar com isso na literatura né não 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 tem um grupo acho que na Unifesp em São Paulo e acho que em colaboração com o pessoal da Unicamp que eles estavam tentando fazer alguma coisa nesse sentido mas de novo com paciente né não era modelo animal e a conclusão que uma vez eu fui num seminário que eles estavam dando é que parece que tem um conjunto de metabólicos que estão aumentados em pacientes de esquizo mas de novo é um conjuntinho de metabólicos então não tem aquele pra que você apontar o dedo e falar você pode ser um biomacador ou você pode ser porque a ideia da microbiota também é um pouco pra quem é da área né de doença psiquiátrica também é um pouco na questão de diagnóstico prognóstico né então não tem ainda aquele dedinho tipo ah esse aqui aquele biomacador que não é tá muito no início ainda o Marcelo mandou aqui uma referência eu vou até copiar aqui vou pular pra você ver falando de um artigo que diz que rotenona induz patologia gastrointestinal e alterações na microbiota num modelo de Parkinson em ratos eu vou pular aqui depois pra você é então aí é outra coisa né então não esquece vamos lá então rotenona quando você dá pro rato né ou pra um camundongo adulto ela dá Parkinson a via neurológica afetada com a rotenona quando você dá IP num roedor adulto não é a mesma via que é influenciada quando você dá a rotenona pro neonato então toda a parte de neurônio dopaminérgico substância negra tudo aquilo que é afetado no rato adulto com a rotenona não é afetado no neonatal e vice-versa então por exemplo se a rotenona tem um efeito que é bem legal depois eu vou ler o paper obrigada no rato adulto pode ser que não aconteça nada disso no neonato tem uma outra pergunta do Marcelo aqui também que eu deixei passar por acaso sem querer eu vou voltar pra fazer que novamente ele parabeniza você Tati ele pergunta se vocês avaliaram o efeito da rotenona em animais deficientes de NRF2 ou o efeito de indutores de NRF2 não essa é uma ótima coisa não não a única coisa que a gente faz os nossos modelos tanto no SHR quanto a gente fez no dual name quanto que é da pré-eclâmpsia do roedor quanto que a gente fez da rotenona é investigar os níveis de NRF2 na nível total a expressão do NRF2 e a ativação forma fosforilada ou não em alguns dos trabalhos a gente ainda viu os moduladores pós-NRF2 então quem é transcrito para o NRF2 com a ideia de que provavelmente isso altera o sistema o meostase redox no geral mas seria uma ótima ideia de fato fazer isso não se você tiver o camundongo ou o rato você e o Marcelo a gente pode pensar numa colaboração já tem dois bate-papos aí nos bastidores para você o Antônio e o Marcelo acho que a gente tem tempo se aparecer mais uma perguntinha aqui eu acho que a gente teria tempo deixa eu ver se o pessoal vai falar mais alguma coisa se não Tati eu vou já te agradecendo novamente pela palestra super interessante a Ju também tenho certeza que está te mandando beijos e agradecendo também pela sua participação e eu acho que a gente pode então não está vindo nenhuma outra pergunta acho que nós podemos encerrar por aqui se você quiser considerações finais fica à vontade então se vocês têm meu e-mail então bom o Antônio eu sei que tem tem meu Facebook então depois o pessoal só me acha Marcelo por favor entre em contato mesmo a Juliana tem um e-mail acho que o Leandro também deve ter só mandar e-mail a gente marca uma conversa e é super tranquilo e obrigado a todo mundo que ficou assistindo porque eu falei bastante esse é meu mal quando eu dou palestra eu me empolgo e vou falar muito bom eu vou pedir então para a Ju encerrar a transmissão você pode continuar aqui Tati acho que a gente continua batendo o palco nos bastidores vou pedir só para a Ju encerrar a transmissão porque eu não tenho privilégios de administrador nessa sala que eu estou como convidado a Ju tá aqui que eu estou como convidado eu estou como convidado